Agora a gente vai fazer a parede onde vai passar justamente a porta, certo? Não se preocupe ainda com a questão da janela, quero que vocês se preocupem em entender como fazer essa parte aqui da porta. Vou dar um macete aqui para vocês, principalmente se vocês estão começando, vamos fazer esse primeiro quarto aqui de cima, olha. Então aqui embaixo, olha, repara aqui no desenho que ele tem 15 centímetros, tá? Esse espacinho aqui da boneca. Então vamos colocar aqui, vai ser, vou dar o comando linha, vou clicar nessa pontinha, vou puxar para cá em centímetros, dou um enter e puxo para baixo logo, olha. Para poder fechar essa parede, porque de fato a gente vai precisar apagar aqui, né? E daqui para cá a gente vai puxar 80 centímetros, ou seja, eu posso dar o comando offset, né? Ou o comando deslocamento em português. Vou colocar aqui 0.8 de 80 centímetros, dou um enter, clico no objeto e levo para o lado. Pronto, nós temos aqui uma porta de 80 centímetros. E aí, essa parte toda eu posso simplesmente apagar, que é o que eu vou fazer agora. Vou clicar aqui no comando aparar, no comando trim, dou um enter, né? Para poder ativar ele aqui. Pronto, fizemos aqui o primeiro. Isso vale para todos, tá? O mesmo esquema eu vou fazer aqui no banheiro, aqui nesse quarto e aqui nessa sala também. Mas vamos terminar essa primeira aqui. Eu vou dar o comando retângulo novamente, tá? Que é o rec, e vou clicar nessa pontinha aqui para fora, tá? Ou seja, para a esquerda. Ele fica assim, desse jeito. Então, se vai ser para a esquerda, agora o teu x é negativo, tá? Então, eu vou colocar aqui, menos 0.03, que vai ser o espaçamento aí da porta. Dou um tab, e vou colocar 0.8, que vai ser o tamanho da porta. E dou um enter. Pronto, olha só, fizemos aqui a porta agora, tá? E aí, quando você fizer o movimento, ela vai fechar aqui. Beleza? O que falta para terminar essa porta, é a gente colocar, repara aqui no desenho, essa linha aqui, que a gente chama de linhas finas. Você vai entender isso no vídeo que a gente for falar de camada. Vamos fazer ela agora. Para isso, vamos aqui no comando arc, nessa setinha dele aqui embaixo, olha. E vamos marcar essa opção bem aqui, olha. Que é o início, fim e raio. Vou clicar nele. Vou clicar aqui, olha, nessa primeira ponta, nessa outra aqui. E vou puxar aqui para o final, olha. Se você não entendeu, eu vou fazer novamente. Vou clicar aqui, olha, no arco. Nessa opção, início, final e raio. Vou clicar aqui nessa primeira ponta. Aqui e aqui para o final, olha. Certo? Que agora a gente vai poder fazer o movimento de fechar a nossa portinha aí. Tá beleza? Eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou pegar essa nossa porta, vou clicar nessa parte aqui da porta e nessa parte do movimento. Vou apertar o botão direito do mouse e vou vir bem aqui em grupo, olha. E vou clicar aqui em grupo, que é para poder criar um bloco só. Que vai ficar mais fácil de eu poder levar para outros lugares dessa porta que a gente fez. Tá beleza? Feito isso, vamos quebrar aqui essa parede. Vamos quebrar essa aqui. E também na porta vamos quebrar. Sempre respeitando 15 centímetros, a parte da boneca. Então eu vou colocar aqui novamente o comando linha. Olha, eu vou clicar aqui para baixo. Vou colocar ponto 15. Fiz isso, já venho bem aqui e já fecho. Porque aí eu vou dar o comando deslocamento ou comando offset. Para aí que já está ponto 8 marcado. Vou dar um enter. Clico aqui e levo para fora. Pronto, olha. Fizemos aqui a nossa portinha aqui. Antes de eu quebrar, vamos logo fazer aqui a do banheiro. Para cá, tá? Da direita para a esquerda. Então, novamente, vou dar aqui o comando linha. Vou fazendo aqui na manha, pessoal. Para vocês pegarem macete de como fazer o passo a passo. Vou pegar esse aqui e já vou fazer aqui em cima logo. Olha, linha. Já vou dar novamente ponto 15. E já vou fechar aqui também. Beleza. Agora eu vou dar o comando deslocamento ou comando offset. Já está marcado 80 centímetros. Clico nele. Clico aqui nesse, olha. Pulado. Já venho logo nesse aqui também e para baixo. Beleza? Agora vamos dar o comando trim ou ap. Que é o aparar em português. Dois entes. Não usei o mouse. Agora eu vou só eliminar essa parede que não existe. Pronto, olha só. Ajustamos todo o nosso desenho. Ficou certinho agora. Vamos agora colocar as portas aqui. Só que aí eu vou fazer o seguinte. Vamos aproveitar logo e já testar outros comandos. Que já que eu criei o bloco aqui. Eu vou pegar esse cara. Vou copiar para cá. Vou copiar para cá. Vou copiar para cá. Sacou? Então eu vou fazer isso aqui em todos. Em todos os nossos desenhos. Então eu vou dar o comando CP. Para vocês verem. Vou clicar no ponto que eu quero. Não importa em que seja. Eu clico e já posso levar para o lado, olha. Lado, para baixo. Repara que como está ativado o modo torgonal. Ele só vai para cima, para esquerda, direita e para baixo. Aí você se quiser desativar. Que tu pode, olha. Repara que agora eu desativei. Eu estou livre para colocar onde eu quiser. Certo? Então beleza. Eu vou clicar aqui. Só para entender. Enquanto eu não dar o ESC ou dar o Enter. Ele vai continuar copiando vários, olha. Só vai parar no momento em que eu der o Enter ou o ESC. Certo? Então vamos continuar aqui. Peguei dois. Esse aqui eu vou rotacionar para a esquerda. Vou pegar uma cópia desse e jogar para cá. Que vai ser a mesma direção da sala. E esse aqui eu vou também. Nesse caso eu não vou rotacionar. Porque se eu rotacionar. Vou mostrar o que acontece, olha. Com o comando RO de Rotate. Vou selecionar o objeto que eu quero. Rotacionar. E vou dar o Enter. Para que, olha. Quando eu clicar aqui nessa pontinha. Olha só o que acontece. Ele vai rotacionar. Só que vai ficar diferente da planta. Olha só a planta. Ela está dessa maneira aqui. E no nosso desenho vai ficar ao contrário. Mas aí você vai usar um outro comando agora. Que a gente chama de Mirror. Que é o comando ESPELHAR. Esse bem aqui, olha. Repara. Justamente apontando o espelhamento do que tu quer fazer. De acordo com a posição que tu colocou. E vai espelhar de acordo com a direção que você pôr também. Nesse caso aí. Eu quero pegar essa ponta aqui. E trazer para a esquerda. Olha só. Para poder fazer ele. Ou eu clico aqui. Aqui no Modify. Ou eu posso dar o comando MI. No caso ESP. Que é ESPELHAR em português. Clico no objeto. Dou um Enter. Seleciono o objeto. Onde eu quero. E a direção que eu vou querer que ele fique. Quero que ele fique para cá. Quando eu clicar pessoal. Repara o seguinte. Que ele vai te perguntar. Se eu quero apagar o outro objeto. Eu vou falar que sim. Porque eu não quero fazer uma cópia espelhada. Eu quero mover ele espelhado. Certo? Então agora eu posso pegar isso aqui. E puxar para cá tranquilamente. E para isso eu vou dar o comando M. De mover. Vale tanto para o português. Quanto para o inglês. O comando M. Vou pegar essa pontinha bem aqui. Que eu vou levar até aqui. Olha. Repara que eu não estou conseguindo subir. Com esse desenho. Porque o F8. Ele está ativado. O modo ortogonal. Mas nesse caso. Eu não preciso desativar. Para poder mexer ele certinho aqui. Basta eu levar o ponteiro do mouse. Aqui em cima. E repara que está certinho já aqui. Porque você fez o primeiro desenho. Bem organizadinho. Tá? Para fazer isso aqui. A gente vai rotacionar ele para o lado. Então o comando RO. De rotacionar. Seleciono o objeto. Dou um enter. E pronto. Agora eu vou dar o comando CP. Que é de copiar. Dou um enter. Clico no objeto. Dou um enter. Quando eu clicar aqui. Eu vou já copiar. Essa porta já na posição que eu quero. Como eu dei um clique. Eu já posso levar já para outra. Que é na sala. Terminei. Dou um ask. E esse aqui que sobrou. Eu pego e galeto. Pronto. Fizemos aqui a porta. Tá certo?